já estamos ao vivo pelo canal na grande área e também na rádio web Povão para a transmissão do jogo entre Estanciano e Aracaju pelo Campeonato Segipano Sub-20 ao meu lado Marcelo Mazê vamos também ter o lado de Lisboa que está em nosso estúdio em nossos estúdios e vai acompanhar também com a gente do nosso lado direito está o Aracaju do nosso lado esquerdo está o Estanciano já foi definido Estanciano vai defender o primeiro tempo no lado esquerdo enquanto o Aracaju vai ficar no lado direito aqui no Adolfo Hollenberg em Aracaju partida pela pelo Sub-20 do Campeonato Segipano Boa tarde Leonardo de Lisboa boa tarde Nádio Boa tarde Bom de bola era o Júnior boa tarde público ouvinte da Rádio Povão e do do site na grande área né aí tudo preparado né Bom de bola para isso já já temos já com vinte e nove pessoas aí que estavam na fila esperando para começar a partida vocês aí no Adolfo Hollenberg Marcelo Mazze agora vai entrar no circuito também vamos liberar o Marcelo Mazze Boa tarde Marcelo Boa tarde Nádio boa tarde a todos Boa tarde Dedé que está chegando aqui a Rújo Pois é daqui a pouquinho né a bola rolando volta uns poucos minutos para o início da partida entre a equipe do Aracaju e do Estanciano parto pela segunda rodada do Campeonato Segipano Sub-20 onde o Estanciano busca a segunda vitória já que na primeira rodada a equipe venceu o nosso corrente por dois a um para o estádio Augusto Franco no Francão e aqui tenta a segunda vitória nesta competição meu caro Nádio Aí Adolfo Hollenberg né lá em Aracaju a bola é com você mão de bola Araújo Júnior Vai começar a partida aqui no Adolfo Hollenberg em Aracaju partida entre o Estanciano e a equipe do Aracaju partida válida pelo Campeonato Segipano Sub-20 lembrando que o Estanciano venceu a primeira partida lá em Estância contra a sua ocorrência pelo placar de dois tentos a zero aqui conosco também Dedé que vai estar acompanhando com a gente na câmera será o nosso cameraman qualquer defeito qualquer problema que tiver na transmissão aí é o Dedé viu gente bola já rolando o Aracaju é quem domina a bola domina com o Diogo Diogo aqui pelo lado esquerdo toca vem dominando ajeitando a bola acaba se perdendo pela linha de lado lateral para a equipe do Aracaju já cobrado o lateral Nemias quem domina sai com ela dominada toca na ponta esquerda chega por lá Saruê volta para a linha de lado é lateral que favorece a equipe do Estanciano porque antes tocou no jogador da equipe do Aracaju bom de bola oi peça para o Marcelo Mazeiro peça para o Marcelo Mazeiro se apaixar um pouquinho de você porque quando ele fica próximo o microfone dele aí fica dando retorno para você ainda fica dando um eco aí e fica meio ineligível Marcelo Mazeiro pode ele ficar um pouco mais mais distante se possível de você ou então desligar o microfone quando estiver utilizando aí ah certo desligar o microfone quando estiver utilizando ok muito bem Marcelo 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 vai enquanto isso desligando o microfone pronto beleza beleza já está tudo tudo ok e aqui uma falta em favor da equipe do Estanciano pelo lado direito preparando-se para a cobrança Pedro Lucas na cobrança da falta em favor do Estanciano Estanciano que venceu a primeira partida repito em instância pelo placar de 200 a 1 olha a cobrança da falta prepara-se Pedro Lucas vai para a bola aqui pelo lado direito bola vai ser levantada dentro da grande área preocupação por goleiro Carlos da equipe do Aracaju está faltando aqui o nome do camisa 6 da equipe do Aracaju olha a bola levantada da grande área quem sobe de cabeça corta a zaga do Aracaju bola bem dominada com o Diogo Diogo partiu para o Aracaju domina no seu campo de defesa ajeita puxou para a perna direita faz o giro ainda ele na marcação Pedro Lucas com ele ele tocou mais atrás para o Jean Jean toca para o goleiro para Carlos Carlos sai jogando com os pés lança lá na ponta esquerda quem sai jogando na ponta direita melhor dizendo quem sai jogando é o Landerson domina ajeita toca na frente acabou perdendo bola sobra no meio com Rale 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 do Estanciano e a falta nele meu caro Marcelo Mazet pois é a falta ali na intermediária de muito longe mas quem sabe daquele chuveirinho na área e quem consequentemente chegaria ao primeiro gol equipe do Estanciano começou um início de jogo com as duas equipes estudando uma outra que até então não desempenhou aquele futebol que a equipe do Estanciano desempenhou na primeira partida apenas nos estudos nesses primeiros minutos falta vai ser cobrada pelo lado esquerdo Rale prepara-se para a cobrança ele mesmo recebeu a falta ele se prepara para a cobrança da falta vai com a perna esquerda levanta dentro da grande área corta a zaga do Aracaju bola sobrou com Kaique falta nele Marcelo pois é mais um passozinho seria pênalti quase em cima da risca e uma falta que pode levar perigo a meta do goleirão ali da equipe do Aracaju é uma falta ali bom para quem bate com o pé direito aquela batida enviesada quem sabe o Estanciano abrindo placar aqui no estádio Adolfo Hollenberg falta em favor do Estanciano quem está se preparando para cobrança Pedro Lucas você está acompanhando a gente através do canal na grande área e também através da rádio Povão a gente agradecendo a você já acompanhando a gente no canal na grande área muita gente estava esperando para a transmissão e já está acompanhando a gente aí no canal na grande área e não esqueça de fazer sua inscrição no nosso canal se inscreva no nosso canal no canal na grande área é falta para o Estanciano ali na meia esquerda preparando-se para a cobrança Pedro Lucas quem vai para a bola bateu ali Henry tira de qualquer maneira a defesa bola vem sobrando no meio se estica todo Clériston bola sobra aqui na ponta esquerda já domina o Aracaju puxou para a perna direita levanta lá na ponta direita quem chega de cabeça para afastar o perigo Clériston afasta o perigo bola sobra no meio quem sobe de cabeça agora é o Edilson para o Aracaju Edilson subiu tocou do lado para Leanderson Leanderson domina sai com ela acabou perdendo ganha a bola estanciando a bola tocada na frente já partiu da Bahia na velocidade sai do gol de qualquer maneira o Carlos dá um chute para frente a bola vai chegando partiu na velocidade por lá o Ricardo chegou por baixo para fazer o corte o Clériston meu caro Marcelo Mazzeiro pois é no contra-ataque puxado lá pelo lado direito a equipe do Aracaju e mostrando que é a equipe perigosa era hoje mostrando o contra-ataque com velocidade e quase que ela chega lá na meta do goleirão da equipe do Canarim segue 0 a 0 estanciando e Aracaju 0 a 0 vai ser cobrado o lateral no lado direito o lateral já cobrado rapidamente quem domina a bola dominou a bola o jogador camisa número 11 o Isaac mas de repente o jogador próprio amigo dele ali o camisa número 2 o Leanderson chutou no próprio Isaac e ganha lateral estanciando pelo lado esquerdo lateral para o estanciando cobrar já cobrado lateral sobe por ali Edilson corta de qualquer maneira bola vai chega lá nos pés do Jorge Evan Jorge Evan tira de qualquer maneira a bola sai de novo vai para a lateral novo lateral para o Aracaju cobrar com o Leanderson pelo lado direito de ataque ele faz a cobrança já domina a bola Ricardo domina tenta girar acaba perdendo a bola e cometendo a falta meu caro Marcelo Mazet com certeza a falta tentava puxar o contra-ataque ali chegou puxando o jogador do estanciano auxiliar a número 2 lá do outro lado estava bem colocada marcou falta em favor do estanciano 0x0 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 domina a bola Pedro Lucas no meio campo tentava dominar chega primeiro que ele o Ricardo domina ajeitou olha a bola enfinhada para Kaique vai bater para o gol bateu para fora Marcelo Mazet que chance incrível desperdiçada pelo atleta do estanciano não era mais força e sim jeito o goleiro vinha saindo era só colocar por cima e correr para o abraço infelizmente ele batia com força a bola ganhou altura é apenas tiro de meta para a equipe do Aracaju 0x0 0x0 já cobrado ali o tiro de meta ajeitou bola Edilson mete bola na frente subiu de cabeça Leonan fez o corte a bola sobra do meio quem gira por ali Harley dominou vai tentar fazer o lançamento não conseguiu bola sobra do meio com Leonan mas o árbitro já marcava uma falta em favor do Aracaju no meio campo no campo de defesa do Aracaju por enquanto 0 para o Aracaju 0 também para Estanciano pelo Campeonato Sergipano Sub-20 você acompanhando a gente no canal na Grande Área vai se inscrevendo aí no nosso canal se inscreva no canal na Grande Área você também acompanhando a gente na Rádio Bovão Rádio Web olha a bola tocada na ponta esquerda já parte na velocidade por lá o William a bola se perde pela linha de lado lateral para a equipe do Estanciano vai para a cobrança Jorge Evan vai para a cobrança do lateral pelo lado esquerdo meu caro Marcelo Oliveira Marcelo Marcelo Oliveira o William foi autor de um dos gols lá em Estância William camisa de número 11 verdade era o Joel que foi autor de um dos gols na vitória Canarinha pelo placar de 2x1 e estava tentando buscar mais um gol quem sabe deslanchar na artilharia desse campeonato sergipano sub-20 meu caro lateral para o Estanciano já cobrado da Bahia domina bola para o Estanciano levantou na grande área Kaique de cabeça para fora Marcelo mais uma vez o Kaique mais uma vez uma oportunidade mais uma vez o Kaique está desperdiçando essas oportunidades jogadas fora podem fazer falta no final da partida já é a segunda oportunidade que ele tem e a segunda que ele desperdiça grande chance dessa vez de cabeça mas segue 0x0 no placar muito bem 0 para o Estanciano 0 também para a equipe do Aracaju a bola dominada quem parte por lá o Jorge Evan chegou por baixo a falta nele marcou o árbitro é falta para o Estanciano no seu campo de defesa e leva cartão amarelo o camiseta número 10 Ricardo da equipe do Aracaju acho que é merecido não era hoje ele estava puxando o contrato do Estanciano chegou por trás ali o jogador do Aracaju é tanto que o jogador do Estanciano está ali no chão solicitando atendimento médico e falta bem marcada e cartão amarelo o primeiro aqui dessa partida para o jogador da equipe do Aracaju preparando-se para a cobrança da falta Clareston com a camisa de número 3 ele vai para a cobrança da falta pelo lado esquerdo prepara a ciclera estou autorizado vai para a bola perna esquerda levanta ela sobe aqui em cima quem sobe de cabeça a zaga para fazer o corte zaga do Aracaju bola sobra novo lançamento para ninguém lá na frente chegou a zaga fez o corte do Estanciano no meio Nemias é quem domina para o Aracaju bola tocada para Isaac Isaac tentou dominar e a falta marcada é em favor da equipe do Estanciano agora ali no centro do gramado em cima do Leonan falta já bem marcada ali no ciclo o Estanciano tentava puxar mais o contra-ataque mas só observamos que a equipe do Aracaju não perde a viagem quando não dá na bola vai na falta Leonan quem domina fez o toque no meio para Harley Harley domina partiu entregou para Kaique Kaique tenta dominar e a bola se perde pela linha de fundo é tiro de meta para a equipe do Aracaju por enquanto você vai ouvindo a gente através da Rádio Povão e também pelo canal na grande área vai se inscrevendo em nosso canal é muito bom obrigado é você que sempre está acompanhando os jogos Estanciano por enquanto vai empatando com o Aracaju aqui no Adolfo Hollenberg em Aracaju olha a bola chutada pelo Carlos goleiro da equipe do Aracaju a bola subiu passa por todo mundo tentou dominar por ali não conseguiu sobra para Zagado Estanciano bola tocada para Kaique Kaique domina aqui na ponta direita dominou ajeitou tocou para Harley no meio campo esse toca para Leonan Leonan domina no lado esquerdo ele viu Jorge Evan já tocou para Jorge Evan com a perna esquerda Jorge Evan mete para Bahia da Bahia vai partir pelo lado esquerdo tentou fazer o drible não conseguiu o toque feito pelo jogador do Aracaju vai para a linha de lado lateral para a equipe do Estanciano na cobrança Jorge Evan pelo lado esquerdo é quem vai fazer a cobrança lateral ele vai jogar essa bola dentro da grande área foi isso que ele fez subiu de cabeça para afastar o perigo é Dilson fez o corte bola sobra no meio quem chega para dominar é o Cléreston Cléreston domina para o Estanciano faz o toque de novo ali no meio para Harley Harley domina acabou perdendo vai na luta vai na briga perdeu bola quem parte Ricardo do Aracaju partiu na velocidade e recebeu a falta é falta nele falta por trás e acredito que vai tomar amarelo se o juiz manter o mesmo critério mas ficou apenas na reclamação ali chamou a atenção do jogador do Atleta do Estanciano é falta lá já no ataque da equipe do Aracaju 0 a 0 no placar por enquanto 0 para o Aracaju 0 também para a equipe do Estanciano a gente não marcou foi o tempo começou tudo em cima foi o tempo de jogo mas você vai acompanhando a gente aí vai acompanhando o nosso canal na grande área e também a Rádio Povão é falta para a equipe do Aracaju Cobras pelo lado direito levantou o braço vai para a bola autorizado levanta dentro da grande área quem sobe de cabeça para afastar o perigo Clériston a bola se perde pela linha de lado mas o árbitro marcou tiro de meta pois é não foi a falta falta no jogo o jogador o atacante do Aracaju chegou forçando ali no defensor do Estanciano e o árbitro colocado marcou falta em favor da equipe Canarinha segue 0 a 0 no placar aproveitando aqui Marcelo o companheiro está aqui do nosso lado mostrou aqui o tempo são 12 minutos já 12 minutos de jogo caminhando aí para os 13 minutos obrigado 13 minutos de jogo 0 para o Estanciano 0 também para a equipe do Aracaju e a bola rolando no meio do campo quem tenta dominar e acabou dominando foi o Ricardo partiu e recebeu a falta é falta nele ali no meio Ricardo não o Isaac exato foi falta falta bem marcada tentar contra-ataque ali chegou forçando a barra o jogador Estanciano falta 0 a 0 lá vai o Aracaju lá vai o Aracaju a bola dominada com o Alderson levantou na muda do gol corte feito pela zaga da equipe do Estanciano bola sobra no meio que chega para bater a Nilson ela carimbou no jogador na zaga do Estanciano mas o hábito já marcava uma falta em favor do Canarinho do Piauí na realidade foi impedimento avançado o atacante da equipe do Aracaju a bandeirinha lá levantou o seu instrumento para o impedimento do atacante do Aracaju e lá vai o Aracaju vai com tudo com o Ricardo passou pelo primeiro meteu dentro da grande área ia meter dentro da grande área mas a bola se perdeu pela linha de fundo é apenas tiro de meta para o Estanciano cobrar o que os atletas não podem reclamar é do estádio do gramado liga-se de passagem o gramado aqui do estádio do Follimbert está um tapete e quem sabe jogar bola não pode reclamar pelo menos do gramado nós por enquanto não reclamaríamos não jamais jamais olha a bola levantada subiu de cabeça o corte feito agora pelo Clérison zagueiro da equipe distanciando a bola sobe mais um corte feito chegou de lá de novo Clérison de cabeça Harley quem domina passou pelo primeiro meteu aqui na frente para Kaique Kaique dominou encarar seu marcador mete no meio do outro lado para ninguém para ninguém para ninguém chegou por lá Ricardo para dominar Ricardo mete a bola na ponta direita a partir da velocidade de La Anderson chegou por lá também o Jorge Evan fez o corte mete a bola para a linha de lado lateral para o Aracaju cobrar pelo lado direito já cobrado o lateral com La Anderson fez o cobrança do lateral Leonan domina para o Estanciano toque feito agora pelo Aracaju olha a bola tocada aqui na ponta esquerda para Diogo dominou com a perna esquerda vai bater para o gol ela passou por cima do travessão Marcelo passou por cima do travessão boa oportunidade aí do Aracaju o jogador Diogo ajeitou para a perna esquerda e voltou por cima do travessão pois é ele tentou pegar o ângulo lá o ângulo direito do goleirão do Estanciano mas a bola pegou muito embaixo e foi pela linha de fundo subiu apenas tiro de meta em favor da equipe do Estanciano Nádiz de Lisboa está acompanhando aí Nádiz dá para ver alguma coisa dá para falar alguma coisa com relação ao jogo Nádiz está bom o jogo está bom agora para o Dedé para ele dar um zoom dar uma melhorada no zoom da imagem mas a qualidade não está beleza a imagem está boa mas precisa dar uma aproximação bom de bola o resto está beleza o Estanciano está aí perdendo diversas oportunidades esperamos que não perca as oportunidades essas oportunidades não venha a fazer falta no final da partida beleza melhorou aí Nádio agora se ele quiser aproximar mais um pouquinho seria mais interessante aí está bom beleza aí está bom melhorou olha o Aracaju Aracaju partindo com Nemias Nemias mais atrás para Diogo pela ponta esquerda Diogo vira o jogo mete no meio o campo sobra lá Isaac tentou dominar acabou perdendo o bola acabou nos pés do William vai partir na velocidade William ficou pedindo falta o árbitro disse que não houve nada bola sobra nos pés Edilson Edilson vai partindo por lá e o árbitro paralisa tudo paralisa marcando falta do Clédiston exato foi falta não pode reclamar o atleta do Estanciano falta bem marcada lá pelo lado direito já no ataque da equipe do Aracaju vai levantar na área ali com a cobrança ali para tentar aqui a chegada dos dois zagueiros tanto o zagueiro central quanto o quarto zagueiro foram para a área para tentar o cabeceio segue zero a zero no placar a falta em favor do Aracaju Isaac na cobrança pelo lado direito bola vai chuchu verá na área do Estanciano Isaac vai para a bola levanta de soco sai o Maicon mete a bola para o lado lateral para o Aracaju cobrar mas o árbitro é lateral sim lateral para o Aracaju cobrar vai para a cobrança por ali o camiseta de número meia dúzia isso Marcelo está ajeitando aqui a imagem melhorou agora a imagem estava para baixo um pouquinho né Marcelo muito bem olha o Aracaju bola levantada dentro da grande área quem sobe a zaga para fazer o corte através do Jorgevan bola sobrou com o William William domina mete de três dedos para a da Bahia da Bahia partiu tentou dominar mas a bola se perde pela linha de lado lateral para o Aracaju Leanderson é quem vai para a cobrança fez a cobrança do lateral Leanderson domina Isaac para o Aracaju tenta dominar bola sobra no meio para Ricardo Ricardo toca vai partindo por aqui para Neemias Neemias tenta girou no primeiro pode passar no segundo chegou por lá com ele na marcação o Leonan e acabou recebendo a falta na proteção o Leonan acabou recebendo a falta pois é com certeza na proteção ali o árbitro bem colocado chegou forçando a barra ali o atacante da equipe do Aracaju falta bem marcada lá vem o Estanciano lá vem o Estanciano Harley Harley é quem domina toca no meio para Leonan Leonan ajeita na ponta esquerda já abriu o leque para Jorgevan Jorgevan levanta a bola dentro da grande área direto do gol passou por cima foi perigo hein Marcelo faz ali enganando o goleirão da equipe do Aracaju segue zero Estanciano zero também para a equipe do Aracaju olha se você está acompanhando a gente no canal na grande área vai se inscrevendo aí se inscreve no nosso canal já estamos com quase com mais de novecentos inscritos né e a gente quer chegar atingir mil inscritos ou mais de mil inscritos então vai se inscrevendo no nosso canal na grande área você também ouvindo a gente através da rádio Povão rádio Web olha a bola tocada domina a bola pela esquerda Aracaju no ataque bola penetrou abriu na meia para Edilson Edilson tentou não conseguiu vai o jogador William com ele na velocidade ganhou faz o toque para Pedro Lucas Pedro Lucas se livra do primeiro mas acabou perdendo a bola bola sobra com Neemias Neemias tocou no meio para Ricardo Ricardo faz o lançamento ela vai sobrando de cabeça tentou por ali Saruê conseguiu ganhou a bola meteu no meio agora de novo para Harley ele vem de novo faz o toque para Saruê chega de qualquer maneira Ricardo afastando o perigo e a bola vai para a linha de lado é lateral para a equipe do Estanciano Cobras e a confusão aí Marcelo pois é o atleta do 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 Aracaju número 10 não sei foi que ele foi para cima do do jogador Estanciano e o árbitro apenas chamou atenção deveria ter dado era o cartão amarelo na realidade ele agrediu chegou a agredir o atleta da equipe do Estanciano que não é bom para nem para um lado nem para o outro essa confusão lateral lateral para o Aracaju cobrar por enquanto zero para o Estanciano zero também para o Aracaju vai dominando bola por ali o Saruês coquegou árbitro viu marcou a falta foi empurrado falta em favor do Estanciano já tocada a bola no meio quem chega para dominar é o Cléreston para a equipe do Estanciano fez o toque tocou errado deu bola partiu Ricardo na velocidade para o Aracaju vai na recuperação Cléreston recupera chuta a bola subiu e sai para a linha de lado lateral para o Aracaju cobrar pelo lado direito de ataque na cobrança Leanderson vai para a cobrança do lateral em favor do Aracaju já fez a cobrança domina por lá Ricardo a falta cometida em favor do Estanciano foi mão já foi cobrado rapidamente Leona que domina para o Estanciano acabou perdendo bola vai na recuperação não consegue bola sobra nos pés o Isaac Isaac faz o toque lá vem o Aracaju boa oportunidade bola dominada com o Ricardo dominou puxou para a perna para a esquerda toca mais atrás quem chega para dominar é o Isaac dominou ajeitou levantou dentro da grande área subiu o Saruê de cabeça mete a cabeça na bola bota para escanteio Marcelo ele não quis arriscar a bola ali em cima dele ele preferiu mandar para ele ali de fundo para escanteio aqui pelo lado esquerdo em favor da equipe do Aracaju quando tem um jogador ele chanceando sentindo é o Saruê Saruê camisador está lá sentindo o árbitro pede a presença do massagista se você está acompanhando a gente através da Rádio Povão muito obrigado aí pela audiência e você acompanhando a gente também no canal na grande área vai se inscrevendo no nosso canal deixando aquele like para a gente beleza é isso aí canal na grande área vamos lá enquanto isso o jogador do o Saruê está sendo atendido dentro de campo mas o árbitro também aproveitou para dar aquela parada parada técnica isso para tomar aquela aguazinha os treinadores dar as melhores táticas para os seus atletas e com isso o árbitro preferiu nessa parada já que temos aí mais ou menos uns 22 minutos desse primeiro tempo e você observa Araújo que a equipe do Estanciano teve por duas oportunidades a chance de abrir o placar duas vezes com o atacante Kaique que perdeu aqui pelo lado direito e uma lá de cabeça lá pelo lado esquerdo é chance que eu falei a você na oportunidade que pode fazer falta no final do jogo a equipe do Estanciano busca a equipe do Araújo não é a equipe que você observa e sempre está saindo nos contra-ataques buscando os contra-ataques e é bom a equipe a defensiva do Estanciano ficar de olho no jogador aí no Alisson que é o atacante e o meio esquerdo o que estava encricando aqui com o jogador do Estanciano com o Saruê o Ricardo são bons jogadores e a equipe como eu disse a equipe do do Araújo não é a equipe boba são duas boas equipes e agora vamos já retornar ao jogo o Juiz já eu já tempo para os atletas se atrarem e também os técnicos observar os defeitos e as qualidades que a equipe vinha tanto o Estanciano quanto o Araújo tiveram até o momento era hoje e vamos para a cobrança do escanteio cobrança do escanteio em favor da equipe do Aracaju pelo lado esquerdo vai bola para dentro da grande área preocupação para Maico goleiro distanciando bola vai ser cobrada escanteio pelo lado esquerdo vai para a cobrança pelo lado esquerdo ele levantou o braço quando levanta o braço é jogada ensaiada correu para a bola levanta dentro do gol subiu de cabeça é Dilson bola sai perde pela linha de fundo não saiu não ficou lá nas mãos do arqueiro Maico da equipe do Estanciano Maico vai colocar a bola em reposição vai para a bola perna direita ela subiu chegou no meio corte feito pela zaga Saruê mata no peito dominou domina Saruê ajeita toca para Kaique Kaique tenta dominar mas não consegue a bola se perde pela linha de lado lateral para o Aracaju cobrar aqui pelo lado esquerdo lateral cobrado domina a bola o Aracaju partiu por ali o Ricardo e cometeu a falta o Ricardo é falta em favor do Estanciano em cima do Kaique não o Kaique está aqui na frente foi falta em favor da equipe do Estanciano é o Leonan Leonan que está no chão a falta vem em cima dele falta no campo de defesa do Canarinho do Peatinga 0 a 0 por enquanto 0 para o Estanciano 0 também para a equipe do Aracaju vai para a bola Clériston na cobrança da falta toca do outro lado o Alan toca para Clériston Clériston toca de para o Michael boleiro do Estanciano só pode sair jogando com os pés Michael sai jogando com com Alan Alan domina entregou no meio para Leonan Leonan para o jogador que é o Harley Harley domina faz o lançamento saiu muito forte muito forte lançamento mas para ninguém na realidade ele tentava o Jero da Bahia mas só que o da Bahia estava pelo meio lá pelo lado esquerdo a bola foi muito forte é apenas tiro de meta em favor da equipe do Aracaju vai chegando por ali olha a bola laminada lançada no lado no meio Leonan subiu de cabeça para fazer o corte da Bahia vai toca na cabeça a bola sobra no meio quem chega na briga é o Ricardo Leonan também vem com ele e acaba ganhando o lateral o Estanciano pelo lado direito na cobrança Saruê pelo lado direito na cobrança do lateral para o Estanciano fez a cobrança mais atrás para Leonan Leonan ajeita com a perna direita faz o toque de novo para Saruê sai com ela dominada passou pelo primeiro passou pelo segundo vai tentar levar na linha do fundo tentou fazer o cruzamento foi cortado ali pelo Neemias Neemias dominou a bola sobrou de novo com Saruê levanta dentro da grande área corte feito pela zaga do Aracaju da Bahia domina dentro da grande área na linha de fundo vai bater para o gol saiu prensado saiu para a linha de fundo e escanteio para o Estanciano pois é ganhou na marra ali o atacante da Bahia saiu rompendo ali era hoje a bola chutada bateu no zagueiro da equipe do Aracaju e foi pela linha de fundo e escanteio aqui pelo lado direito escanteio para o Estanciano enquanto isso tem jogador do Aracaju no chão neste momento sendo chamado ali sendo chamado massagista do Aracaju levantou a placa lá 10-19 é o que? tem alguma substituição? substituição vai sair o 10 para a entrada do camisa 19 é o Gabriel né? Gabriel no lugar do Ricardo portanto entra Gabriel para a saída do Ricardo camisa 10 logo assim Marcelo antes de terminar o primeiro tempo olha para ser uma uma substituição a esse tempo deve ter tido algum problema muscular ele está mancando o Gabriel está mancando acho que foi algum problema físico mesmo dele para a entrada do Gabriel muito bem então foi substituído saiu o Gabriel camisa o Ricardo camisa 10 para a entrada do Gabriel camisa 19 na equipe do Aracaju por enquanto 0 a 0 escanteio para o Estanciano pelo lado direito vai para a bola para a cobrança da bola o jogador que é o Alain na cobrança da bola correu bateu no primeiro pau corte feito ela vem sobrando vem saindo pela linha de lado lateral para o Estanciano pelo lado direito na cobrança do Kaique o escanteio foi o Kaique quem cobrou a bola saiu para a lateral Sarueken vem para a cobrança pelo lado direito já botou bola para a da Bahia protegeu levou na linha de fundo vai protegendo vai tentar fazer o cruzamento corte feito pelo Hudson bota para a linha de fundo novo escanteio para o Estanciano pelo lado direito Marcelo isso né tentava mais uma vez o da Bahia ali tentar buscar o fundo chegou cortando o zagueiro pela linha de fundo é escanteio mais uma vez o Kaique nela Kaique na cobrança do escanteio autorizado foi para a bola levantou direto para o gol corta de qualquer maneira a zaga do Aracaju e que dividida foi essa bola sobrou o chute feito carimbou sobra com o Leonan Leonan a bola passou partindo a velocidade o jogador Gabriel mas a bola saiu para a linha de lado foi que houve aí foi que houve aí a reclamação total pois é acho que o Leonan está com a bola dominada o árbitro pode pedir para parar o jogo que tem o Kaique caído aqui no ataque ainda mas ele mandou a bola para o lateral e o juiz vai dar a bola ao chão já que o atleta do Estanciano estava ali sentindo alguma contusão se você está assistindo o nosso canal na grande área não esqueça de dar aquele like e não esqueça de se inscrever no nosso canal Clarence não tem bola para o Estanciano rola do lado para o Alain Alain faz o lançamento na ponta esquerda para o William ele partiu na velocidade mas a bola foi muito forte se perdeu pela linha de lado lateral para o Aracaju cobrar vai para a cobrança Luanderson na cobrança do lateral de novo novo corte feito novo lateral para o Aracaju pelo lado direito Luanderson de novo na cobrança levanta a bola no meio quem aparece Isaac Isaac faz o lançamento na frente chegou por lá para dominar o Alain tentou dominar acabou perdendo bola sobra nos pés do Diogo Diogo tentou dominar tocou mais atrás bola sobra no meio para Isaac Isaac domina vai levar na linha de fundo corta de qualquer maneira Alain levanta a bola e a bola carimba no jogador do Aracaju mas o ápice marcou uma falta em favor do Estanciano na realidade o Estanciano tentava o contra-ataque era o Ju e a bola foi interceptada ali com a mão pelo jogador do Aracaju foi falta a mão o jogador quis dar uma desperto mas o ápice estava bem colocado viu e marcou Jacobrada Jacobrada Clériston tem bola domina para o Estanciano por enquanto zero para o Estanciano zero também para o Aracaju olha a bola tocada para o Alain levantada na frente vai por lá o da Bahia parte na velocidade o toque feito para o Anderson o Anderson acabou perdendo a Estanciana quem toca a bola tocou errado sobrou bola vem o Aracaju na velocidade a bola tocada para o Anderson ele vai na velocidade levou na linha de fundo cruzou na boca do gol olha a cabeçada para fora que chance na bobeada na bobeada no meio de campo do Estanciano é o que eu falei o contra-ataque perigoso da equipe do Aracaju e o atleta ficou livre livre só que para a sorte do Estanciano a bola ganhou altura foi pela meta por cima da meta do goleirão da equipe canarinha do goleirão Maicon segue zero Estanciano zero também para o Aracaju estamos aos 31 minutos 31 minutos deste primeiro tempo zero para o Estanciano zero também para o Aracaju a bola tocou na mão ali mas o árbitro mandou seguir Saruê quem tem bola domina Saruê tocou ali no meio para o Kaique Kaique domina no meio para Pedro Lucas Pedro Lucas girou vai fazer o toque tocou se livrou do primeiro Harley faz o toque na ponta direita Saruê cruzou na boca do gol bateu da Bahia desviou do Jean e foi para a linha de fundo pois é que chance Araújo que chance felicidade da zaga que na hora a bola foi interceptada pelo zagueiro da equipe do Aracaju mandando pela linha de fundo e é escanteio mais uma vez Kaique nela Kaique vai para cobrança do escanteio em favor do Estanciano prepara-se Kaique na cobrança do escanteio pelo lado direito autorizado vai para a bola Kaique bateu perna esquerda primeiro pau corte feito de novo para a linha de fundo novo escanteio para o Estanciano rodo rodo Eita! 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 Alunadio, Lisboa! Oi, Bande Bola! Derrubaram a câmera aí, foi Bande Bola? É, teve um problema aqui no nosso... A sua câmera tá ativada ainda. Hein? Minha câmera tá ativada? Tá, tá. Veja aqui, Marcelo. Tá bem? Tá fazendo aí, aí! Manda bater no meio, cara. Aparece! Meu bater no meio tá simpatico. Bora continuar com essa outra câmera aí, pessoal. Bora lá. Dá um zoom aí pra aproximar mais um pouco. E vamos lá. Já cobrado o tiro de meta. Bola dominada lá pelo lado direito com o Jean Jean, domina pro Aracaju, tentou toque e sobra com o Leanderson. O Leanderson dominou, vai partir pra cima do seu marcador, que é o William. O William tentou, por lá e acabou cometendo a falta, Marcelo. Você falta, eu sigo ali com o Leanderson, eu sigo ali com o Leanderson. É o atleta do Aracaju, eu sigo empurrando, falta me marcar, Marcelo, certo? Não. Por enquanto, zero pro Estranciano, zero também, para a equipe do Aracaju. Primeiro tempo. Bola, Kaique. Kaique vai pra cima do Serginho. A bola bateu no joelho dele. Ele tentou, foi na recuperação. Fogue muito, Kaique. Oi. Saiu, ô bola. 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 O Caíque, ele correu, a bola bateu no joelho dele. Ele tentou evitar a saída, mas não conseguiu. O lateral. Já domina a bola no meio campo. O jogador do Aracaju dominou por além. O camisa de número cinco. Ela vai separando com o Kaique para o Estranciano. Falta nele. Chegou duro, Edilson. É, chegou duro, Edilson. Ele descia até um cartãozinho, né? Mas chegou apenas no cartão de crédito dessa vez. Foi para ela, marcou apenas a falta. Não chamou nem a atenção do atleta do Aracaju. Ata, partiu. Já cobrou. Olha a falta. Corta, corta de qualquer maneira a zaga do Aracaju. O bola vai se perdendo pela linha de lado. Novo lateral para o Estranciano. Pelo lado direito vem para a cobrança. Saruê com a camisa de número dois. Já fez a cobrança. Serginho, mais uma vez, fez o corte para a equipe do Aracaju. Novo lateral para o Estranciano. Cobrar. Já cobrou. Domina Kaique. Levou na linha de fundo. Puxou para a perna esquerda. Levantou. Lá dentro da grande área. Subiu de cabeça. Corta de qualquer maneira Edilson para o Aracaju. Bola vai sobrando no meio. Quem chega lá para dominar. Melhor para o jogador do Aracaju. Camisa número sete, Diogo. Ele domina a bola. Toca mais atrás para o zagueiro. Zéan dominou. Levantou na frente. Lançamento. Chegou por lá de qualquer maneira. Alain para fazer o corte. E agora falta Marcelo. Claro. Não tem mais para falta não. Chegou os dois ali na mesma bola. A bola foi pela linha lateral. E o auxiliar lá do outro lado. Está marcando apenas o lateral para o Estranciano. Já cobrou o lateral. Leonel. E quem tem bola tentou dominar. Tentou o toque. Era para o Pedro Lucas. Teve toque. Foi de mão. Não. Foi bateu no ar. A bola era hoje. Bateu no ar. Uma bola estava impudida. Estranciano. Vai dar a bola ao chão. E o carro da equipe está estranciando. E eu pensava que tinha tocado na mão do jogador do Aracaju. Olha a bola tocada aqui do lado para a Clarence. Domina o zagueiro do Estranciano. Girou. Vai fazer o toque. Tocou aqui na frente. Evitou a saída. Saruê. Dominou. Tocou na frente. Kaique vai. Protegiu. Se livrou do primeiro. Se livrou do segundo. Puxou para a perna esquerda. Vai dominando. Corta de qualquer maneira o camiseta número 5. Adilson. Bota a mola para a linha de lado. Lateral para o Estranciano. Cobrar pelo lado direito. Por enquanto. Zero. Zero a zero. Esse aí me parece que é o presidente do time lá, né? Do Aracaju. É do Aracaju. Está dando... Estando ensinando aos atletas. Rapaz, está ensinando aos atletas. Mas como professor, eu... Tentou devolver a bola. E quanto mais ele citava, a bola saía. É verdade. É verdade. Olha o Kaique. Dominando a bola para o Estranciano. Levantou para Saruê. Tentou o cruzamento. Bola carim. Valendo. Nelias. Sai para a linha de lado. Lateral para o Estranciano. Pelo lado direito. É lateral para o Estranciano cobrar. Saruê que vai para a cobrança pelo lado direito. Zero a zero por enquanto. A cobrança Saruê. Toca para Lucas. Lucas domina. Protege. Ficou pedindo a falta. Mas o árbitro, a bandeira dele foi tiro de meta. Realmente bateu ali o Estranciano. A bola ganhou a linha de fundo. E apenas tiro de meta. Acertadamente matou. Auxiliar número um aqui é hoje. Já... Não, amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Logo com Pedro Legenda Adriana Zanotto 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 Segue no placar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto